Música Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for Seja ligado pelo tablet, no smartphone ou no computador Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor, na melhor opção Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação Aqui eu gosto de verdade, tá no coração Me ligo na melhor, DBSDB 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 Me ligo por aqui, me ligo na melhor Me ligo por aqui, me ligo na melhor DBSDB Me ligo na melhor, DBSDB Bom dia meu povo, bom dia minha pova, bom dia você baiano, bom dia você brasileiro Bom dia, Galo Farofa Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Galo Farofa acordou atrasado hoje, hein? Olha, quinta-feira, dia de TBT Relembrar é viver, hein? Hoje quinta-feira, agora são 7 horas e 8 minutos Abraçar aí, deixar um abraço especial a todos os nossos telespectadores Que estamos assistindo todos os dias plugados Ligados aqui conosco Na TV SDB Muito prazer, me chamo Danilo Benfelt E te faço companhia diariamente De segunda a sexta-feira, a partir de 7 horas da manhã Notícias apreciadas em primeira mão pra você, hein? Ah, o Galo Farofa ficou torto, hein? O Galo Farofa tá torto Tá torto, Galo Farofa Tá torto Ó, agora ficou reto Vamos lá, vamos lá Quinta-feira, 25 de março Hoje é dia do que, produção? Passou, passou e me envio, hein? Hoje é dia Pode subir que tem mais coisa Hoje é dia Da memória das vítimas da escravatura e do comércio transatlântico De escravos Dia internacional da solidariedade da pessoa detenta ou desaparecida Dia nacional do oficial de justiça também Dia nacional do orgulho gay 25 de março, quinta-feira Sete horas e oito minutos Um abraço especial a todos os nossos telespectadores A você que acordou E acordou querendo ficar bem informado A meditação de hoje é a seguinte Que a esperança acorde com você E te traga algo melhor Que o dia anterior Se a corrente é o presente Ao agora para seguir em frente Deixe no passado as coisas que não lhe fazem bem Nunca deixe de lutar Pois a maior derrota não está em perder uma batalha Mas não ter participado dela Confie na providência divina Faça a sua parte Brilhe a sua luz Certo? Brilhe a sua luz Olha, presta atenção para essa notícia Que nós dá abertura E começa aqui No nosso jornal de hoje Olha, a CESAB faz alerta Sobre variante da Covid-19 De Manaus Na cidade de Guanambi Aqui em Guanambi A Secretaria de Saúde Do Estado da Bahia, CESAB Emitiu um comunicado Nesta quarta-feira, dia 24 Informando sobre a existência da variante Da Covid-19 Em Manaus No município de Guanambi Aqui em nossa cidade O Laboratório de Farmacogenômica Epidemiológica Molecular Da Universidade Estadual de Santa Cruz La FEM-UESC E o Laboratório de Vírus Respiratórios E Sarampo Do Instituto Oswaldo Cruz AIOC IOC Fiocruz, Rio de Janeiro Notificaram a identificação Através de sequenciamento De novos casos Covid-19 Da variante SARS COV-2.p1 A P1, né? Na linguagem B.1.1.28 Variante de Manaus Em amostras Provenientes do Estado da Bahia De acordo ainda com a CESAB As novas análises Laboratoriais Demonstram a identificação De variantes Em amostras de pacientes Notificados Em Cruz das Almas Guanambi E Liels Certo? A variante P1 É considerada De preocupação Em razão De mutações Capazes de caráter Maior Transmissibilidade E afetar A resposta Imune Do hospedeiro Ainda conforme o órgão Até 23 de março De 2021 Foram confirmados Os 23 casos Da variante P1 De Manaus No Estado Da Bahia Os casos Estão relacionados Com os municípios De Amargosa Cruz das Almas Guanambi Ilhéus Léo Zirecê Itabuna João Dourado João Dourado Lauro de Freitas Salvador E Santa Luz Santa Luz Diante do exposto A CESAB Ressaltou a necessidade De orientar a população Para fortalecer As ações de prevenção E controle Do Covid-19 Como utilização De máscaras Etiqueta respiratória Higiene das mãos Evitar aglomerações E em caso de sintoma Procurar unidade de saúde Para atendimento clínico Testagem E realizar isolamento Recomendou também Que todas as viagens Não essenciais Sejam evitadas Principalmente Para as áreas Onde foram detectadas A variante Alertou-se Ainda sobre a necessidade De rastreamento E isolamento Dos contatos De todos os casos Suspeitos e confirmados Da variante Ok? Muito bom dia Para você que chega agora Chegou atrasado, hein? Porque nós já começamos O galo cantou O som nasceu E eu cheguei O galo farofa Te deseja Uma ótima quinta-feira Um final de semana Repleto de paz Saúde Amor Empatia Em respeito ao próximo Nesta quarta-feira Dia 24 O município de Brumado Registrou 6.572 casos Confirmados Da Covid-19 O novo coronavírus O total de notificações Suspeitas É de 16.642 Entre os diagnósticos 54 internações 54 internações 109 óbitos 638 pacientes Em tratamento E 5.825 Recuperados No momento 219 Ainda aguardam Resultado Laboratorial E 8.522 Já foram Descartados As notificações As notificações Suspeitas Abrangem pacientes Com quadros De síndromes gripais Diversas Dentre as quais Alguns se encaixam Nos critérios Para a realização Do exame PCR Ou via teste Rápido Estes Últimos Estão sendo usados De forma Criteriosa Em casos Excepcionais Como estratégia Para ampliar E tornar Mais eficaz O enfrentamento A pandemia No município De Brumado Ok? Olha, preste atenção Preste atenção Porque Técnicos Do Instituto Chico Mendes Da Biodiversidade Receberam Um alerta Na noite Desta última Terça-feira Dia 23 De um incêndio No Parque Nacional Da Chapada Diamantina E confirmaram Que o fogo Estar Estaria Se propagando Por uma área Preocupante Do município De Lençóis Segundo O ICMBio A área atingida É vizinha A Vila Histórica Do Barro Branco Que fica dentro Da APA Estadual Marimbus Iraquara Moradores Conseguiram Registrar Imagens Que mostram Que as chamas Podiam ser Vistas De longe De acordo Com os técnicos Do Instituto Uma brigada Do ICMBio E outras duas brigadas Voluntárias Foram ao local Ainda não se sabe A extensão do fogo E como está O combate Às chamas Certo? Uma operação Da Polícia Rodoviária Federal APRF E o Instituto Do Meio Ambiente Recursos Hídricos Inema Resultou Na apreensão De 149 Aves Silvestres E um jabuti Na cidade Vitória Da Conquista A 132 Km De Brumado A fiscalização Ocorreu Na terça-feira Dia 23 Em vários pontos Da cidade De acordo Com a polícia Uma grande Quantidade De aves Estava presa Em gaiolas Pequenas Sujas De fezes E urina Sem água Com pouco espaço Para movimentação Além de Privação De luz E circulação De ar Evidenciando Condições De maus tratos Os animais Foram levados Para o Inema Onde passaram Por uma triagem E permaneceram Aos cuidados De uma equipe De médicos Veterinários Biólogos E outros profissionais Segundo a polícia Os bichos Serão tratados E desenvolvidos A natureza Quando Devolvidos A natureza Quando estiverem Em condições Plenas De saúde Algumas aves Aprendidas Em condições De maltratos Precisam De cuidados Maiores Para apresentar Lesões Causadas Pela captura Ou Por causa Da má alimentação No cativeiro Os proprietários Dos animais Assinaram Um termo Circunstanciado De ocorrência Ainda conforme A PRF Houve uma ação De conscientização E educação ambiental Com os envolvidos E eles responderão Pelas condutas Praticadas E crimes Ambientais Certo? Muito bom dia Para você Um ótimo final de semana Sete horas e dezessete minutos Saudar aqui Deixar o nosso abraço especial Nosso bom dia A todos os nossos telespectadores Que nos acompanham E nos assistem Neste momento Pode abaixar por favor Passou a informação Vamos lá E aí Galo Farofa Tudo certo? Olha a Petrobras Vai reduzir o preço Da gasolina Do diesel Vai reduzir O preço Da gasolina E do diesel Nas refinarias A partir desta Quinta-feira Dia 25 Hoje Informou a companhia A segunda queda No preço Da gasolina Este ano E a primeira Do diesel O preço médio De venda Da gasolina Passará a ser 2,59 Por litro 2,59 Certo? O preço médio De venda Da gasolina Passará a ser 2,59 Por litro Vai custar Eu acredito Que vai custar Mais de 4,50 O litro da gasolina A queda Queda de 0,11 Centavos Menos 3,71% O preço do diesel Passa a ser De 2,75 2,75 Queda de 0,11 Queda de 0,11 Também Menos 3,85% A redução No diesel Vem após Cinco altas Consecutivas Este ano Já A gasolina Subiu Seis vezes Antes De ter O preço Reduzido Na semana Passada Com a mudança A gasolina Passa a acumular Alta De 40,76% Desde o início Do ano Enquanto o diesel Subiu 36,14% Em dezembro O litro da gasolina Custava em média 1,84 Real 1,84 1,84 Já o diesel Saia A 2,02 Certo? Olha, preste atenção Preste atenção Porque não deu certo Não deu certo Para ele Não deu certo Os conselheiros Do Tribunal de Contas Do município TCM Concederam Provimento Parcial Ou recurso Ordinário Impetrado Pelo prefeito Diplomado Eduardo Lima Vasconcelos Do PSB Apenas Para acatar Alguns dos documentos Juntados Ao processo Mantendo Contudo A inalterada A decisão Pela aprovação Das ressalvas Das contas Relativas Ao exercício De 2019 Segundo Apurou A TV SDB Também foi mantida A multa Imputada No valor De 6 mil Reais A decisão Foi proferida Na sessão De terça-feira Dia 23 Realizada Por meio Eletrônico O conselheiro Fernando Vita Relator Do recurso Excluiu Do decisório Somente As ressalvas Relacionadas A ausência De comprovação De pagamento Das folhas De pagamento Dos servidores No valor De 14 mil E 300 reais Já em relação As falhas Apontadas Na contratação De pessoas Por tempo Determinado Irregularidade Em diversos Processos De pagamento E baixa E baixa Também A arrecadação Da dívida Ativa Embora o gestor Tenha apresentado Suas razões De defesa Os exames Realizados Demonstram Que não são Suficientes Para dar O suporte Devido As modificações Pretendidas Ok Olha aí Em entrevista Ao repórter Faz tudo O fiscal Da agência De defesa Agropecuária Da Bahia A DAB O Clemente Fernandes Denunciou Novamente A comercialização De carne Em ambientes Insalubres Em toda A região Sudoeste Abre aspas Carnes Expostas Ao ar Livre Em cima De bancas Imundas Penduradas Em ganchos Da pior espécie Carnes Sem procedência Sem saber De onde veio De que animal Foi Fecha aspas Relatou Fernandes Disse ainda Que outras Realidades São O abate Clandestino E a venda De outras Carnes Como se fosse De boi Estão vendendo Gato Por lebre É uma situação Terrível As piores Produções Possíveis De abate Maus tratos A animais Carnes Sem qualidade Nenhuma E para piorar Tudo Portadoras De doenças Que podem Matar Destacou Aí O responsável E é lamentável Isso Até na região Aqui Eu vejo Isso Até no próprio Município de Gorambi Eu vejo Isso Mercado Municipal Carne Jogada Cheio De bicho E as pessoas Comprando Mas Vamos deixar Isso para lá Por hora Agora Mas se precisar Nós vamos Falar aqui E vamos Aprofundar Esse assunto 7 horas e 23 minutos Mandar um abraço Especial A todos Os nossos Seles Espectadores Que nos acompanham Neste momento Pela TV SDB Instagram Facebook Site Oficial O Youtube Em todas as Plataformas digitais De onde você estiver Seja muito bem-vindo A casa é nossa Olha Morre Haroldo Lima Ex-deputado federal E ex-diretor Da ANAP ANP Pode colocar aí Produção Pode rodar o vídeo Viu Temos um vídeo aí Pode colocar Sem som O vídeo que nós temos Recebemos E por fim Depois A imagem dele Tá certo? Morreu na madrugada Desta Quarta-feira Dia 24 O ex-deputado federal E ex-diretor Da ANP ANP É isso? Haroldo Lima Por complicações Da Covid-19 Morreu na madrugada Desta última Quarta-feira Dia 24 Vítima de sequelas Da Covid-19 O ex-diretor Geral de Agência Nacional do Petróleo Gás Natural Gás natural E biocombustíveis Certo? Ex-deputado Haroldo Lima Do PCdoB Da Bahia Baiano Da cidade de Caetité Aos 81 anos De idade O ex-deputado Foi preso Na ditadura E se filiou Ao MDB Para conseguir Se eleger Retornando ao PCdoB Após a sua Legalização De acordo Com o PCdoB Da Bahia Haroldo Foi um sobrevivente Do episódio Que ficou conhecido Como Chacina da Lapa Em 1976 Que matou Três dirigentes Do partido Com abertura Política No final Da década De 1970 Voltou A Bahia Mas foi Novamente Preso No início Da década De 1980 Acusado Então De promover Vandalismo Em Salvador Pela participação Em movimentos Que reivindica Melhores condições De vida Na capital Baiana Lima Já se foi Já foi eleito Quatro vezes Pelo Partido Comunista No governo De Lula Esteve à frente Da Agência Nacional Do Petróleo Gás Natural E Biocombustíveis No período Da descoberta Do pré-sal Por conta Da atuação Política Foi perseguido Foi preso E torturado Viveu Na clandestinidade E viu ser detida Também a esposa Solange Silvani A primeira presa Política Da Bahia Neste período Ingressou No Partido Comunista E contribuiu Com a organização Da Guerrilha Da Araguaia Diversas pessoas Emitiram nota De falecimento Do ex-deputado Haroldo Lima Em especial Aqui Nós Da TV STB Nos solidarizamos A nossa solidariedade A todos os familiares Amigos Que perdeu Este homem Eu acho Que Eu tenho certeza Foi um desbravador De tantas coisas boas Para o Brasil Um homem experiente Capaz Com muita Com muita lição de vida Para contar Para todos E Uma morte Uma morte Que Não vai ser preenchida Por ninguém Uma falta Que vai fazer Eu acho que Eu tenho certeza Muitas pessoas Choram Neste momento O PC do B Partidários As pessoas Ligadas Diretamente A Haroldo Lima Fizeram Ontem No dia de ontem A partir das 18 horas e 30 minutos Fizeram Uma solidariedade Virtual Homenagem A Haroldo Lima O corpo De Haroldo Lima Foi cremado Eu acredito Que na Bahia Vamos confirmar Essa informação Mas O corpo De Haroldo Lima Foi cremado Na tarde de ontem Certo? Um homem Desbravador Que vai deixar Saudade Do trabalho Que fez De todo Este aparato De tudo Que ele criou Como vida Pública Vida política E beneficiou Milhares de pessoas Não é? E é louvável É louvável Uma pessoa Querida Certo? E um homem competente Acima de tudo Humilde Simples E que Fez muito Permanece A história Que ele fez O caráter Permanece Tudo aquilo Que Em vida Ele conquistou Criou E basta agora Seguimos Em frente Olha Eu preciso Dessa informação Por favor Subiu Antes De eu ler Sete Horas E Vinte Oito Minutos Bom dia Galo Farofa Presta atenção Mulher Indiciada Por porte Ilegal De arma De arma De fogo E ameaça Em Malhada Presta atenção O homem Indiciado Confirmou Ser proprietário Da arma E que somente Ele e sua esposa Tinham A senha Do cofre Onde a arma Ficava guardada A polícia A polícia civil Da Bahia Através Da delegacia Territorial De Malhada Indicou Na manhã Desta última Quarta-feira Dia 24 Uma mulher Pelos crimes De porte Ilegal De arma De fogo E ameaça A arma Foi utilizada No dia 16 De março Nas imediações Do povoado Do Julião Para intimidar E ameaçar Outra mulher Por acreditar Que ela estaria Tendo caso Extraconjugal Com seu marido Além da mulher Seu esposo Também foi indiciado Pelo crime De posse legal De arma De fogo De acordo Com o delegado Paulo Henrique De Oliveira Uma segunda Pessoa Está Também Vítima Sofreu Também Ameaças Verbais Pelo mesmo Motivo Após a Polícia Judiciária Fazer a Apreensão Da arma De fogo Na terça Feira Dia 23 A vítima Reconheceu A pistola Como sendo A mesma Que foi utilizada No dia 16 De março O homem Indiciado Confirmou Ser proprietário Da arma E que somente Ele e sua esposa Tinham A senha Do cofre Onde a arma Ficava guardada Certo? Vai responder Tem que responder Olha Homem Morre Em confronto Com a polícia Em Lagoa Real O suspeito Morreu Durante o confronto Com policiais Na zona rural Da cidade Na noite Desta última Terça-feira Dia 23 Conforme consta Na ocorrência Policial Um homem Um homem Morreu em confronto Com policiais Da companhia Independente De policiamento Especializado Sudoeste CIP CIP Sudoeste CIP Sudoeste Na noite Desta terça-feira Dia 23 Em Lagoa Real No sudoeste Da baía Jonathan Felipe Pereira Aguiar 23 Anos De idade Foi baleado Por volta Das 18 Horas Da noite Durante um Patrulhamento Rural Dos policiais Da CIP Sudoeste Com apoio Da 9ª Companhia Independente De Polícia Militar CPM De acordo Com os policiais Eles Realizavam Diligência Relacionada Ao roubo Na agência Bancária Em Lagoa Real Quando Avistaram Um homem Em atitude Suspeita No interior De um carro O qual Não obedeceu A ordem De abordagem E fugiu Mas foi Interceptado Novamente Interceptado Jonathan Fez disparos De arma de fogo Contra Os policiais As quais Revidaram A injusta Agressão E atingiram O agressor Ele ainda Foi socorrido Com vida No entanto Não resistiu Aos ferimentos E morreu Material Apreendido Um revólver Calibre 38 Marca Taurus Numeração Suprimida Com quatro munições Deflagradas E dois Duas intactas Uma touca ninja Tipo Brukutu Cinco cartões Bancários Oito pinos Com substância Anóloga A cocaína Dois papelotes Com substância Anóloga A cocaína Quatro papelotes Embalados A vácuo Com substância Anóloga A cocaína Uma máquina Para compras Com cartão Bancário Três folhas De cheque R$ 25 Em espécie Uma carteira Porta Cédulas Documentos Vinculados Um veículo VW Jetta Corprata PPP AIG 4G00 Ao verificar O sistema De segurança Pública Foi constatado Que Jonathan Teria uma vasta Ficha criminal Os policiais Não informaram Que o suspeito Fazia parte Os policiais Também informaram Que o suspeito Fazia parte Do grupo Que roubou O banco De Lagoa Real Roubou Né meu filho Roubou Achou o que é seu Foi atirar Na polícia Se deu Mal A Universidade Do Estado Da Bahia UESB Abriu seleção De aluno Regular Para especialização Em gestão Pública Municipal Preste atenção Oferecida Pelo Departamento De Ciências Sociais Aplicadas DCSA No Campos De Vitória Da Conquista Os interessados Em participar Poderão Realizar Inscrição Entre os dias 14 e 24 de abril Exclusivamente Pelo e-mail EGPM Arroba UESB Ponto Edu Ponto BR A lista De toda A documentação Necessária Consta No referido Edital Serão Disponibilizadas 30 vagas Distribuídas Entre as 4 Linhas De pesquisas Do curso E reingresso De turmas Anteriores Poderão Participar Da seleção Servidores Públicos Portadores De diploma De graduação Ou Egressos Egressos Dos cursos De administração Economia Ciências contábeis Direito Comunicação Social Ciências da Saúde Ciências Humanas E também Sociais Estão sendo Oferecidas 30 vagas Nas linhas De pesquisas De instituições E políticas Públicas Gestão Organizações E desenvolvimento Sociedade Estado E políticas Públicas E controle Da administração Municipal Por conta Da pandemia Do coronavírus As atividades Presenciais De ensino De graduação Pós-graduação E extensão Nos campos Universitários De Vitória Da Conquista GQE E Tapetinga Estão suspensas As aulas Estão ocorrendo Por meio De ensino Remoto Com a utilização Da plataforma Google For Educación 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 Sincrona Met E Asincronas No Cross Room Com uma carga horária De 390 horas O curso está previsto Para iniciar Suas atividades Em maio De 2021 Mais informações Acesse o edital Envie um e-mail Para o endereço Informado Acima Muito bom dia Dona Maria Muito bom dia Seu José 7 horas e 35 minutos Eu vou para um rápido intervalo Não sai daí Porque eu volto daqui a pouquinho Galo Farofa vai tomar um café E em seguida Ele volta Pega o cafezinho Pega o reguejão Senta na cadeira Senta no sofá Porque eu já volto Olha, preste atenção Vamos acordar Passarinho que não deve nada Para ninguém Já está voando Há muito tempo O sol nasceu O galo cantou O galo cantou Eu cheguei Todas as manhãs 7 horas da manhã Notícias em primeira mão Apreciadas Para você Acordar Bem informado Eu vou para um rápido intervalo Vapte e Vupte Eu volto Daqui a pouquinho Não sai daí Casas de carne Beija-flor Seu novo conceito Na compra de carnes Em Guanambi Higiene Carnes de procedência Amplas e modernas instalações Uma recepção calorosa Carnes bovinas Suínas Frangos Embutidos Massas Carnes temperadas Possuímos um rico e selecionado hortifruti Com tudo o que você precisa Também em mercearia Faça-nos uma visita E venha comprovar Nossa excelência Pensou em qualidade? Pensou? Casa de carnes Beija-flor Situada na rua Chico Mendes 325 Bairro Beija-flor Guanambi Bahia Se máscara Só para tirar foto Só para foto Hein? Como foi a festa, filha? Ótimo, mãe Isso foi pouca gente Só não diga que não sabia Coronavírus mata Governo do Estado Baianos e baianas Continuamos abrindo novos leitos Mas nem este aumento Será suficiente para resolver a situação dramática Que se aproxima Sem a sua colaboração Em pouco tempo Faltarão leitos de UTI No setor público E no setor privado E aí Poderemos ver aqui Aquelas cenas tristes Que vimos em outros estados E em outros países Já decretei toque de recolher E não hesitarei em adotar novas medidas Se a contaminação não diminuir Faço um apelo a todos Não é hora de paredões, festas Bares lotados ou aglomerações Enquanto a vacina não chega É preciso usar máscara E manter o distanciamento Vamos salvar vidas E que Deus nos abençoe Bote a máscara Bote a máscara Pegue logo essa visão Bote a máscara Bote a máscara Bote pra se proteger Bote pra comprar o pão Pois se precisa sair Do metrô Do busão Não, não vacine não Bote a máscara Bote pra ir trabalhar Bote pra se proteger O baiano pão Sempre lava as mãos Se tem álcool em gel Também deve usar Quem ama protege Sabe cuidar Bote a máscara Pegue logo essa visão Bote a máscara Irmão Bote a máscara Irmão Bote a máscara Pegue logo essa visão Bote a máscara Irmão Bote a máscara Irmão Se precisar sair Bote a máscara É a Bahia contra o coronavírus Governo do Estado Já estamos de volta Seja muito bem-vindo Um ótimo dia pra você 7 horas e 40 minutos Em sua Guanambia Em sua região Deixar um abraço especial A todos os nossos telespectadores Que nos acompanham Neste momento Plugados Ligados Todos os dias A partir de 7 da manhã O Youtube Facebook Instagram Site oficial De onde você estiver Muito bom dia pra você Um ótimo final de semana Uma ótima quinta-feira Saúde Paz Sucesso Amor Alegria E tudo mais Vamos que vamos A Bahia registrou 4.830 casos Da Covid-19 Nas últimas 24 horas De acordo com Um boletim divulgado Pela Secretaria Estadual de Saúde A CESAB Nesta quarta-feira Dia 24 Segundo a CESAB 135 mortes Foram registradas Mortes e casos De Covid-19 Nas cidades Da Bahia A CESAB Informou ainda Que as mortes Foram contabilizadas No boletim Nesta quarta-feira Mas aconteceram Em datas Diversas Desde o início Da pandemia 14.492 Pessoas Morreram Na Bahia Em decorrência Da doença O que representa Letalidade De 1,86% O total De casos Ativos Na Bahia É 16.142 Ao todo O Estado Registrou 779.321 Diagnósticos Positivos Para Covid-19 Desde o início Da pandemia O boletim Informa ainda Que 1 milhão 1 milhão 139 mil 260 Sobe para cima O boletim Informa ainda Que 1 milhão E adulto Covid-19 Constavam No sistema Da central Estadual De regulação Outros 98 pedidos Para internações Os leitos Leitos clínicos Adultos Covid-19 Estavam No sistema Leitos Covid-19 Segundo o boletim Desta quarta Última quarta-feira Dos 2.985 Leitos Ativos Na Bahia 2.308 Estão Com pacientes Internados O que representa A taxa de ocupação Geral De 77% Desse total 1.422 Leitos São para atendimento Na unidade de terapia intensiva UTI Adultos Estão com ocupação De 86% 1.224 Leitos Ocupados A taxa de leitos De UTI Pediátrica É de 61% Com 22 Das 36 Unidades Ocupadas Já as unidades De enfermaria Adulto Na Bahia Estão com 70% Da ocupação E a pediátrica Tem ocupação De 63% Em Salvador Dos 1.558 Leitos Ativos 1.253 Estão com pacientes Internados Com taxa de ocupação Geral De 80% Já A taxa de ocupação Dos leitos De UTI Adulto É de 84% E a pediátrica Está em 56% A taxa de ocupação Dos leitos Clínicos Para pacientes Adultos Com Covid-19 É de 78% E o pediátrico Também está Com ocupação De 73% Os dados Representam Notificações Oficiais Compiladas Compiladas Pela Diretoria De Vigilância Epidemiológica Em Saúde Da Bahia Em conjunto Com as vigilâncias Municipais E as bases De dados Do Ministério Da Saúde Até as 17h Desta última Quarta-feira Dia 23 de março Certo? Fiscal da DAB Denuncia Comercialização De carne Fraudulenta Na região Sudoeste Isso já foi Pode subir Sobe produção Isso já noticiamos No primeiro bloco Aqui As carnes Expostas Ao ar livre Em cima Das bancas Imundas Penduradas Em ganchos Da pior espécie É preciso Denunciar Denuncie Denuncie Já pensou Você comprar Uma carne Já pensou Você comprar Algo Ruim Podre Cheio De doença Olha o Rui Costa Governo do Estado Rui Costa Anuncia A suspensão Do transporte Intermunicipal Durante a Semana Santa O governador Rui Costa Do PT Anunciou Nesta última Terça-feira Dia 23 A suspensão Terá validade De 1º de abril Até 5 horas Do dia 6 de abril A medida restritiva Será publicada No Diário Oficial Do Estado DOI Até a última Quarta-feira Dia 24 Ontem A intenção É evitar Aglomeração No interior Do Estado Sei que as pessoas Costumam viajar Para visitar Familiares Mas neste momento Precisamos conter A disseminação Do coronavírus Se as pessoas Circularem Corremos o risco De aumentar A contaminação A contaminação Ponderou O governador O decreto Prevê ainda Que ficam Suspensas A partir da 1ª hora Do dia 1º de abril A circulação E a saída E a partir E a partir 9ª hora Do dia 1º de abril De 2021 A chegada De qualquer Transporte coletivo Intermunicipal Rodoviário Público E privado Nas modalidades Regular Fretamento Complementar Alternativo E de vans Em todo o Estado Até as 5 horas Do dia 6 de abril Também ficam Suspensas A partir de 20 horas Das 20 horas Do dia 31 de março A circulação A saída E a chegada Do ferry boats E catamarã Catamarãs É isso Deve ser isso Em todo o Estado Até as 5 horas Do dia 6 de abril Ficam suspensas A partir das 20 horas Do dia 1º de abril A circulação E a chegada De transporte coletivo Intermunicipal Ok? Até as 5 horas Do dia 5 de abril De 2021 Ainda falando Do governador Rui Costa O governador Rui Costa Do PT Celebrou E agradeceu Ao Supremo Tribunal Federal STF Por Mais uma vez Se colocar Ao lado Da ciência Da saúde E da vida Dos brasileiros A manifestação Do gestor Baiano Ocorre Após o ministro Marco Aurélio Negar O pedido Feito Pelo presidente Da república Jair Bolsonaro Pela suspensão Das medidas Restintivas Adotadas pelo Estado Para conter O avanço Da Covid-19 A decisão Foi divulgada Nesta última terça-feira Dia 23 O Brasil Precisa De serenidade De trabalho De competência De coordenação Para que tenhamos Mais vacinas Medicamentos E a unidade De saúde Capazes De atender A população Seguiremos Adotando Todas as medidas Necessárias Para preservar Vidas humanas Como fizemos Ao longo Desses meses E temos Graças a Deus Temos Graças a Deus Devemos Graças a Deus Obtido O êxito Nesta tarefa Graças a Deus Porque Obteve E êxito Disse O governador Rui Costa Ok? Finalzinho aqui Do nosso jornal De hoje Quinta-feira Quinto ou Em TBT É dia de Relembrar Relembrar O viver Que a esperança Acorde com você E te traga Algo melhor Que o dia anterior Se a corrente Ao presente Ao agora Para seguir em frente Deixe ao passado As coisas Que não lhe fazem bem Nunca deixe de lutar Pois a maior derrota Não está em perder Uma batalha Mas não ter participado dela Confie na providência divina Faça a sua parte Brilhe A sua luz Hoje Nós não temos aqui Aniversário de nenhum famoso Nenhum ator Até onde conhecemos Certo? Onde sabemos Mas coloca aí O feliz aniversário Produção Feliz aniversário Para você Que nos acompanha E que comemora Mais um dia de vida Menino Ou menina Parabéns Para você Muitos anos de vida E muita vida Aos seus anos Muitas felicidades Muitos anos De vida 7 horas e 50 minutos Final do nosso jornal de hoje E o Galo Farofa Te desejando Te desejando Um feliz aniversário Feliz aniversário Para todos vocês Nós estamos ficando por aqui Eu volto amanhã Sexta-feira Sete da manhã Ao vivo A cores Obrigado Obrigado Câmera Cavalo Obrigado Repórter Faz Tudo Obrigado Cenegrafista X Obrigado também Galo Farofa Toda a produção aí Que trabalha Camufladamente Nos bastidores Para levar O melhor jornal Aqui O Bom Dia Cidade Todas as manhãs Para você Que nos acompanha Obrigado pelo carinho Da audiência Pela participação Pela sua companhia Eu volto amanhã Tchau Para quem é do tchau Fui Para quem é do fui Um abraço Para quem é do abraço Um beijo Para quem é do beijo E ó Fui Tchau Tchau